O amor de Deus é ele, grava mais um vídeo para você. Aqui é Ipatinga, Minas Gerais, no sentido do bairro Urto. aqui é parado e cortou né, mesma coisinha, aqui é bairro Caçula, Avenida Brasil, Avenida Minas Gerais, Brasil é Iguaçu, confunde e se eu não pegar assim, eu não peguei, depois eu quero que é mesmo, mas não pegar assim, é outro, é outro nome lá em BH, Avenida é grande demais, vai embora, que é o mesmo nome, mas é muito grande é, cadê o problema aqui, achei que tinha dado problema é, ele parou para trás, é, ele parou, achei que, quando dá problema, você liga o fiscaleta, né, ele parou lá atrás, achei que tinha dado direto para o Iguaçu, sentido Parque Ipanema, centro, né é, tudo bonito, hein é, tudo bonito, hein a porta já acabou tudo é, tem que mexer por dentro aí vou pegar a rampa aqui, retiro pra cima vou pegar a rampa aqui, retiro pra cima Um direto vai para o centro, aqui vai para o bairro outro, vai para o centro, bairro das águas, Vila Ipanema também, quem deixou comentário vou estar falando os nomes aqui Se eu não falei o seu, deixa nos comentários aí, ou pode deixar seu nome embaixo aí Claudinei Ornelas, aqui de Patina, lá da rua Jonas, mentindo a gente aqui Obrigado Jonas, obrigado Claudinei Ornelas Tem também a Ana Carolina, a Marta Miranda, que morou aqui também em Patilha, na rua Itajubá, lá no centro Geraldo Moraes, ele está lá em Pernambuco agora, morando lá Obrigado Geraldo Tem o Douglas Silva, do bairro Betânia, aqui também de Patilha Tem o Valdeir de Piedade, São Paulo A Marta Miranda, do que ele já falou, tem o José Vieira, que já morou aqui em Patilha, por 13 anos Foi no ano de 1986, agora está morando em Recife Abraço para todos aí, obrigado por deixar comentário aí Seja todo bem-vindo, deixe seu comentário aí Que alguns canais aí, que já deixei comentário Que você conta aí, você não vê o nome, né? Não está dando para ver o nome, né? Aí deixa, você pode deixar seu nome embaixo aí também Para a gente saber o nome certinho aí O céu é o que? O céu é o que? você gosta de vídeo longo tem vídeo que sai da Ipatinga pelo horizonte eu estou deixando a tela final você pode procurar no canal de Ipatinga a primeiro horizonte BH e de BH a Ipatinga também, vídeo longo vídeo completo Gata e já está Viva Tchau Viva 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 e se Fala os nomes, aí é minha esposa Neia, também tá gravando também, tá postando os vídeos lá no Moisele dele, canal primário. Se você tiver um tempinho, você pode visitar lá, tem várias receitas no canal, eu também faço receita lá né, bastante vídeo lá no canal primário lá. Eu acredito que tá tranquilo, tá passando filha até uma semana, sabe, a semana é mais cheia, só o meu marido. Eu acho que eu vou entrar no de cima, ela é melhor. Ela já para pé da Caixa, Caixa Econômica Federal. E aí é quase morto. Deixa aquele gostei aí, pode ajudar com o seu canal aí, beleza? Pode entrar aqui ou não, mentirinho né, ele tem uma vada aqui. Ela mandou de Caixa Econômica, parece que não tem. Tem uma vada aqui, tem uma vada aqui. Meu papai é curtinho né, ele escondeu ali com a manete. Que é garagem. Garagem. Se envolver aqui. Que cheio. Vai lá ali não pode ir, então tem que voltar aqui. Eu posso ir para cá, para ir para cá tem. E aí, gente. Tá muito chato. Tá muito chato. Tá muito chato. Passa direto lá. Vamos nos vamos pampão aqui. Ai gente. É lia que tu filmas, tu tá na medulinha. Que está a mergulha. Só para o rock da Caixa, tá ali. É lia que tu filmas, tu tá na medulinha. O que é o bagulho, né. O que é o bagulho? Olha ver o bagulho aqui. Olha o bagulho aqui. Lindo de trás lá tem. Aqui. Vamos lá. Olha o bagulho aqui. Aqui. Aqui é o bairro outro gente, pegou o centro mesmo para esse cenário Eu até naquela rua de trala quando você acha difícil achar vaga Você acha que é um outro vazio? Uma garagem Não tem não, tem que passar lá na rua de trala É só dar a volta ali, talvez aqui vai ter Está saindo Está saindo O camionete comprou duas linhas Olha aí Deixa eu ver Como é cabelete esse carro aqui? Ele pegou um palhaço Só um palhaço Só um palhaço A roda traseira ficou lá Será que vai ficar bom aí? Será que você não acha para lá? É porque a roda traseira daí que foi Não tinha como ele jogar para lá não Eu não vou tocar A barra dele é estreitinha Vai ficar muito ruim Vai ficar muito apertadinho Vai ficar muito apertadinho O carro é grande Não vai sair Andamos um pouquinho Nós dá a volta ali Pegou a piscina da linha Em cima da faixa o pedestre Ali é forte o pedestre As vagas são muito estreitinhas Aqui Aqui Tem um aqui Ah não O carro parou em cima É ruim Tem que dar ré Tem uma garagem ali não? O outro carro está em frente a ela né? Não mas mesmo vai ficar em frente a ela aí Aí Proibido? Proibido O sujeito está guincho Mas é lá né? É lá né? Mas vai ficar Essa aqui tem rio que sobe lá Saída Saída Não Andamos um pouquinho Vamos andando aí gente Deixa o like aí Aqui no outro aqui é a vaga Aqui é difícil para achar vaga Tem um dia Tem um dia a gente acha mais Tem um dia Tem um dia aqui Nossa Tem um dia aqui Nossa Tem um dia Tem um dia Ah é É Uber É Uber Tem um dia Tem um dia Aqui no dia Veículo escolar a hora de segunda a sexta. Segunda a sexta, sabe? Fala. Hum. Hum. Vava pela mesma vez na vez aqui também, meu filho. Vava aqui. É difícil achar vaga. É a garagem. Aqui tem a construção. Aqui tem a garagem também. Aqui tem a garagem também. Aqui tem a porta da parede. Não, não. Não, não. Aqui tem a porta da parede. É bom quem ficou conhecendo o outro, ficou conhecendo o outro quase todo. Mas tem outro vídeo feito outro aqui, beleza? Com o outro. Ah, tem? É um ônibus. Não, é... É. É um ônibus. Um ônibus. Aqui vai ter, ó. Um ônibus. Aqui, ó. Um ônibus. Um ônibus. Ah, é um ônibus. Ah, só a linha. E obrigado por ter assistido o vídeo aí, beleza? Tchau, tchau.